Oi pessoal, hoje trazemos o décimo vídeo sobre a transição planetária na ótica do livro Planeta Terra em Transição, uma psicofonia do espírito Ismael pelo Médio Zoldino Rezende. Os diálogos e todos os acontecimentos narrados se passam a partir de 1700 até o ano de 2009, de forma a mostrar um percurso de espíritos que vieram em condições precárias moralmente de outro orbe chamado Estrela de Luz. Então vamos lá. Desencarnações coletivas. Era madrugada no mês de setembro do ano de 1985, quando nossa equipe chegou à colônia espiritual Cidade do México. Outras centenas de equipes também vinham de várias partes do planeta. No plano espiritual, a movimentação era intensa, pois em questão de horas, aquele país sofreria o resultado de uma grande tragédia. Era momento de nos unirmos, sermos solidários e levar até aqueles irmãos uma palavra de consolo, pois sofreriam a dor de ver a si e a seus familiares debaixo dos escombros amontoados após o pior abalo sísmico já registrado nas Américas. O irmão Francisco Cordeiro, um mexicano, espírito evoluidíssimo, tinha como responsabilidade acolher as equipes e encaminhá-las ao plenário. Após sermos apresentados, seguimos para o local de encontro. Estavam presentes mais de 60 mil servidores. Possuidor do dom da oratória, irmão Gentil, o diretor, alertava-nos para a difícil provação pela qual aquele povo estava por passar, e continuou dizendo, Irmãos, faltam apenas alguns poucos minutos para a grande explosão, e nós aqui, nesse plano, temos que nos posicionar para o resgate de nossos irmãos e companheiros que desencarnarão de maneira trágica. Sabemos da magnitude do abalo e do caos que se abaterá sobre esse país, mas tudo tem uma razão de ser. Nossos irmãos estão aqui reunidos e passarão pela prova. A maioria deles não continuará no plano terrestre e será levada para mundos que apresentam condições compatíveis com a sua evolução. Muitos de vocês têm conhecimento de que três planetas se designaram para acolhê-los, pois as energias deles condizem com os estágios evolutivos daqueles que desencarnarão nesses próximos dias. As deportações no plano terrestre já se iniciaram e podemos dividi-las em três etapas. Na primeira, os espíritos foram levados para mundos que estão em seu estágio primitivo. Nesse tempo, foram retirados os espíritos mais perversos que estavam encarnados naquele plano e foram aqueles que fomentaram a primeira e a segunda guerras mundiais. Na segunda etapa, foram deportados aqueles que construíram a cidade das trevas e assumiram a condição de governá-las nas regiões abismais da terra, mas todos eles tiveram oportunidade para se regenerarem através de oportunidades reencarnatórias. No momento atual, essa transição está mais acelerada e corresponde à retirada daqueles que não conseguiram progredir moralmente e não se esforçam para fazer o bem, ao contrário, sentem prazer em praticar o mal. Os orbes que os receberão estão passando pelo estágio, que pode ser comparável ao tempo de Noé e ao da civilização egípcia. Antes do encerramento, gentil e solícito, disse-nos, irmãos, coloco-me à disposição para esclarecer as dúvidas que possam ter surgido. Josué, o coordenador de uma das equipes, perguntou, irmão, ao chegar a esses mundos, esses espíritos não se esforçarem para evoluir o que poderá acontecer a eles. Outros mundos, em estágios menos evoluídos, os aguardam. Esses mundos, os quais citou, estão sob o comando de Jesus? Sim, quando Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, ele se referiu a esses lugares, nas dimensões espirituais. Jesus tem compromisso com aqueles que vieram para a terra e continuará tendo com esses que estão indo para outros orbes. E o Cristo não está sozinho. Uma falange de espíritos evoluidíssimos o auxilia nessa grande missão. Em seguida, irmão gentil orou em favor dos habitantes daquele país, pois aqueles que não passassem pela morte naquele momento, sofreriam profundamente a dor da perda. Após a oração, profundo silêncio se estabeleceu no recinto. Nos instantes seguintes, ouvimos as sirenes que foram relacionadas, alertando-nos de que o terremoto estava se iniciando. As equipes espirituais de samaritanos dirigiram-se para os locais afetados. Ao retornarem, traziam consigo mais espíritos que eram encaminhados para os hospitais das colônias espirituais. E ali, parentes e amigos das vítimas já os aguardavam. Era visível o desespero daqueles irmãos, ao verem os próprios corpos inertes em meio e os escombros de suas próprias casas. Diante de tamanha aflição, tentavam reanimá-los. Apavorados, não queriam acreditar que estivessem mortos. A maioria se ajoelhava pelas ruas e, olhando para o céu aos gritos, pediam clemência e socorro a Deus, para que seus esposos, esposas, pais e filhos não morressem. Os encarnados e desencarnados se misturavam em grande correria. Foi um momento de grande pavor vivido pelo povo mexicano. As ruas, interditadas por enormes crateras que impossibilitavam a passagem de pouquíssimos carros de bombeiros que tentavam se aproximar. As redes de água e esgoto, ao estourarem, causaram uma grande enchente, levando tudo que estava pela frente. O estado de terror era dominante, pois vários edifícios estavam em chamas. Toda a cidade foi afetada, mas algumas áreas foram totalmente destruídas pelo grande terremoto e, assim, milhares de espíritos retornaram à pátria espiritual. Ao presenciar toda aquela tragédia, pensei, meu Deus, como é difícil ter de passar por tão grande sofrimento. Hércules interveio dizendo, Ismael, é chegado o momento de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Nossas orações têm grande valor, pois são boas energias que emitimos, mas é importante estarmos à frente do trabalho sem hesitar. E existem milhares de espíritos que precisam ser amparados nesse momento, fora os encarnados, que também passam por grande sofrimento. Aqui ou em qualquer lugar onde estivermos, não podemos nos manter à parte dos problemas. Devemos fazer algo de bom e útil em favor dos mais necessitados. Pois é, pessoal, essa desencarnação coletiva serviu para nos mostrar o motivo desses acontecimentos e para onde os espíritos são levados com esses casos. Essa incrível adaptação da obra Planeta Terra em Transição continua no próximo vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Acesse a playlist Planeta Terra em Transição, publicada no canal, para ver todos os vídeos dessa revelação mediúnica. E como esta é apenas uma adaptação da obra, recomendamos a leitura deste e de outros livros do autor. Assim, você prestigia o trabalho do Médio Zoldino Rezende e cumpre a recomendação do Espírito de Verdade para se instruir. Paz, amor e luz.